Neste momento acontece a apresentação oficial de Neymar no Paris Saint-Germain, companheiro Wanderlei Nogueira. Obrigado, Joseval. E a PSG TV transmite para o mundo todo e nós colocamos um trecho da entrevista do Neymar no ar a partir de agora. Eu acho que isso tudo merece. Então, é por isso que eu vim. Atrás de novos títulos, novos desafios. E eu sou movido a isso. Eu sou movido a desafio de querer um algo maior, de querer estar sempre me superando. E por isso que eu estou aqui. Neymar, bom dia. Damien de Gordes, Jornal de Equipe. L'anien d'anien déjà le PSG a chercher a vous recruter. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance plus pour cette année plutôt que l'anien d'anien? Est-ce que le défi l'anien n'était pas assez grande pour vous? Não. Acho que é difícil você falar de uma coisa que... Onde... Acho que Deus faz as coisas no caminho certo, no momento certo, né? Então, acho que o momento certo foi esse. Deus colocou no meu coração o que tinha que ser agora. E, bom, por isso que eu estou aqui. Não mudou os desafios. Muito pelo contrário. Acho que aumentou. Então, eu estou muito feliz. Muito louco para começar a treinar com meus companheiros. Louco para começar a jogar. e ser muito feliz aqui. Neymar. Oi. Aqui, Marina Becker, da TV Globo. Sport TV. Estou aqui do teu lado direito. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Neymar, os teus companheiros de Barcelona queriam muito que você ficasse. Declararam uma... companheirismo muito grande em relação a você e amizade. Com quem que você falou no Paris Saint-Germain que te deu essa sensação também de poder ser bem recebido, bem quisto, de ter também o mesmo nível de amizade que você tinha lá no Barcelona, que você poderia ter aqui no Paris Saint-Germain? Foi uma das decisões mais difíceis que eu tomei na minha vida. Por estar bem adaptado numa cidade, por ser um clube grande como o Barcelona, por ter amigos ali dentro do clube, jogadores fantásticos. E não foi fácil. Foi um momento de muita tensão, de estar pensando no que fazer da minha vida. E claro que ali deixei amigos. Sim, eu fico muito feliz com isso. Porque o futebol passa muito rápido. A nossa vida passa muito rápido. Então, criando amizade em todos os lugares por onde você passa, isso é muito maior do que qualquer outra coisa. Agradeço o carinho de todos os jogadores do Barcelona. Sou grato por eles, porque me acolheram ali quando eu vim do Brasil. Fui feliz nesses quatro anos. E senti que era o momento de partir. Senti que era o momento de buscar novos ares, de buscar um desafio diferente. Não que ali não tinha desafio, tinha. Mas eu queria algo diferente, queria algo novo. E sim, falei com os jogadores brasileiros que estavam aqui, super empolgados, super felizes. E são meus amigos também. E eu creio que eu já estou me sentindo em casa. Neymar, tudo bem? Aqui, perto da Mariana, até a mesma fila. Bem à sua frente. Tudo bem, Marcelo Beckler, do Esporte Interativo. A gente está ao vivo no melhor futebol do mundo. Queria te perguntar se em algum momento desse processo você teve dúvidas, talvez nos Estados Unidos, quando conversou mais proximamente com seus amigos do Barcelona. E se o Paris Saint-Germain não tivesse esses brasileiros, seus amigos e seus companheiros, se você talvez não tivesse pensado tão seriamente nesse projeto. Obrigado. Respondendo a sua pergunta de cara, eu pensaria igual. Não é porque eu tenho amigos aqui que eu estou vindo por causa de um contexto geral. E sim, foi o que eu falei. Não foi uma decisão fácil. Pensei muito. O Anderleiro, achando que ele está bastante sereno nas respostas, bastante tranquilo e bastante confiante. É a nova casa, né, José Paulo? Chega a nova casa, saiu, é considerado traidor pelo Barcelona. Está no mesmo patamar do Figo, que não pode nem vestir mais uma camisa do Barcelona. O Barcelona tentou fazer um esforço grande para mantê-lo, não conseguiu. E agora está mordido o Barcelona. Está magoado, triste com a saída dele. Mas essa página será virada. Ele será apresentado amanhã, antes do jogo. O Paris Saint-Germain jogará amanhã contra o Amiens. O jogo vai ser atrasado, inclusive, em 15 minutos. Esses 15 minutos serão utilizados para a apresentação oficial do Neymar. Cerca de 40 mil pessoas estarão no estádio. Enfim, a festa vai continuar. Ele vai se preparar para estrear pelo Campeonato Francês. A vida segue. Mas eu acho uma indignidade do Barcelona, porque, na verdade, o Neymar saiu do Santos. Nasceu no Santos. E quando ele volta a Santos, ele é recebido e muito bem recebido. E não pode atirar a primeira pedra, porque ele jogou com a camisa do Santos contra o Barcelona, já com 10 milhões de euros na conta. Não é verdade? E deve ter prejudicado a sua atuação, inclusive. Nem sei se prejudicou. É, a bem da verdade. Eu acho uma hipocrisia o Neymar dizer que Deus colocou no coração dele. Não coloca Deus. Não seja hipócrita, Neymar. Que ele é movido a desafio. Você é movido a dinheiro. Qual o problema? Seja homem, né? Porque os jogadores são hipócritas. Quase todos eles são hipócritas. Ele colocar que Deus colocou no coração dele o PSG, o que colocou no coração dele foram os cifrões. E ele jogou já vendido. Foi uma vergonha a atuação. Se você rever, eu revi o jogo. É uma questão moral, ética. Ele nunca poderia... É, mas meu pai que assirou. Mas você é idiota? Não dá. O que ele fez foi dar uma imoralidade que ele não merece nem ser lembrado na história do Santos. Foi imoral. É por isso que eu estou dizendo que o Barcelona também não pode atirar a primeira pedra, porque quem pagou esses 10 milhões foi o Barcelona. Mas, de qualquer maneira, a página será virada. Essa é uma fabulosa transferência, a maior da história do futebol. Os números chegam a números astronômicos, sem dúvida alguma. E outra informação que chegou a instantes, que todos os impostos serão pagos pelo PSG. Então, tudo que ele receber será limpinho, sem nenhum imposto para pagar. O fisco francês está feliz da vida, porque vai engrossar os seus cofres.